Vamos para o índice então. Vamos estudar os indicadores técnicos. Vem comigo. Primeiramente, o preço em relação à média móvel da banda. O preço está acima ou abaixo da média? Exatamente, Siri. Obrigado, Tata. Preço acima da média móvel. A segunda pergunta é, a média está indo ao preço ou é o preço que está indo à média? O preço está indo à média. Obrigado. E agora, como está o histograma MACD? O número é negativo. Então aqui, quando o número é negativo no MACD, estamos tratando com quem? Com vendedores ou compradores? O Paulo César disse, Mr., não pode ser informação privilegiada sobre o resultado do payroll, ou que já estão despejando? Também pode, César. Sim, senhor. Tem muita coisa agora envolvida, né? ETF, um monte de coisa aí, tá bom? No começo do mês, pessoal, literalmente, dando uma recetada nos players, tá? Essa é a verdade, na minha opinião pessoal. Nitidamente, as corretoras dando aquela recetada nos players que estão altamente alavancados. Esta é a verdade. Percebam que os vendedores estão dominando aqui o índice. Começando, ursinho na área. Preço acima da média ainda tem divergência. Então, portanto, por enquanto, né? No momento da leitura, qual é a tendência do índice do dólar semanal? Alta, baixa ou faixa de negociação? Baixa de negociação para o gráfico semanal do índice. Vamos para o gráfico diário. No gráfico diário, preço acima ou abaixo da média móvel? Diário. Perfeito, preço abaixo da média. Como está o estocástico? Comprado ou vendido, ó? Pronto, grande Rota. A MT Gox transferiu 47.229 bitcoins. Para um endereço desconhecido há 10 anos atrás. Notícia há pouco. Obrigado, Rota. Carlos Fernandes, místia, você não opera mais B3? Não. João JD, como está? Tranquilo. Vendido. Preço abaixo da média. Estocástico vendido. Qual é a tendência do gráfico diário do índice? Alta ou baixa? A tendência é de baixa para o índice no gráfico diário, tá? Baixa no semanal por enquanto e baixa no diário já. Obrigado, Rota. É tudo orquestrado, sim. Rapaz, eles derrubando fica muito nítido, né? É tudo orquestrado, sim. Como eu ensinei a vocês a questão das corretoras. É tudo orquestrado, sim. É tudo orquestrado, sim. É tudo orquestrado, sim. É tudo orquestrado. É tudo orquestrado, sim. É tudo orquestrado, sim. É tudo orquestrado, sim. Obrigado.